Bem, boa tarde, vamos abrir as cortinas agora para todo o estado do Paraná, para todo o Brasil, programa cadeia em rede nacional, vamos trazer daqui a pouco as manchetes dos grandes jornais brasileiros, ver se já chegou a Folha de Londrina que está chegando atrasado, vamos trazer as manchetes, as denúncias, vamos trazer muitas histórias que as outras televisões, muitos comentários, um promotor está sendo ameaçado de morte, está com medo de morrer, muita coisa hoje no programa cadeia para todo o Brasil. Bamerinos, um dos bancos mais fortes da nação brasileira, 12 horas 46 minutos no Paraná, 12 horas 46 minutos em toda a nação brasileira. Boa tarde para o Rio de Janeiro, TV Corcovado no Rio de Janeiro, boa tarde Maringá, TV Maringá, TV Carimã, boa tarde a Curitiba, boa tarde minha Londrina, boa tarde a TV Tropical. Agora há pouco o prefeito de Londrina, o prefeito Antônio Belinati, falava sobre o caso de uma senhora que morreu por, como é que se fala, é descuido médico, como é que se diz, é... negligência médica, amanhã às 12h45, nós vamos comentar este fato para todo o Brasil, uma mulher foi sepultada em Londrina, aqui no estado do Paraná, morreu por negligência médica, e o vereador Moisés Leônidas de Londrina também estava dizendo que ele até hoje não viu na história deste país um médico que tenha cometido negligência médica ir para a cadeia. É brincadeira. Mas, ontem me chamava a atenção, e eu quero fazer uma série de reportagens, com o secretário de Segurança Pública, o Maurício vai perguntar ao doutor Clóvis Calvão, nós vamos mostrar as penitenciárias, no Rio nós vamos também fazer essas perguntas, em São Paulo foi feita esta pergunta, e por que tanto homossexualismo dentro das penitenciárias brasileiras? Por que tanto estupro dentro das penitenciárias brasileiras? Porque tanta violência sexual, muitos rapazes que são presos e são levados para a penitenciária, são transformados em mulheres, isso é verídico, né Canário? Acontece no Paraná, a prática do homossexualismo, o preso deve manter relações sexuais dentro do presídio, quando no dia da sua visita, a sua esposa quando for visitá-lo, ela deve manter relações sexuais com o preso, o preso quando não mantém relações sexuais, ele fica agressivo, fica revoltado, ele quer estuprar, ele quer matar, ele quer se vingar, ele quer praticar alguma forma de violência, quer, é a verdade, isso não se pode negar, e a repórter Ana Maria Cavalcante, da TV Gazeta de São Paulo, ela foi a uma penitenciária, conversou com o doutor Walter Silva, que é diretor da penitenciária de São Paulo, e ela vai falar aqui no programa Cadeia para todo o Brasil, que as visitas íntimas, íntimas, ajudam a diminuir o número de estupros nas prisões, e nós vamos começar hoje uma série de reportagens em São Paulo, no Rio, em Londrina, em Maringá, em Cascadel, o doutor Clóvis Galvão, eu quero que ele fale, eu quero que entreviste o doutor Hésio Vicente, que eu gosto muito dele, para ele falar, o doutor Luiz Carlos de Oliveira, que é um baita do delegado, o doutor Fauzi Salmeng, então eu quero o secretário de segurança, o doutor José Maria Corrêa, diretor da Polícia Civil, eu quero saber se a visita íntima a uma penitenciária, a relação sexual com o preso, diminui o índice de violência dentro das próprias penitenciárias, se o preso para de praticar estupro, para de praticar qualquer que seja a forma de violência, dentro de uma penitenciária. Vamos ouvir a repórter Ana Maria Cavalgante, direto da penitenciária de São Paulo, vamos lá, vamos lá Ana Maria. As mulheres chegam logo cedo, nas primeiras horas da manhã, se identificam, são revistadas, e depois entram, vão diretamente para a cela do preso. Há quanto tempo você está fazendo visita íntima? Há um ano. Você saberia explicar para a gente o que é uma visita íntima? Ah, eu não sei explicar, eu sei que eu gosto do cara e nem eu venho. Que exames você fez? Eu fiz da sífilis e da... aquele lado, não sei falar o nome. AIDS? É. Todos os dias aparecem dois casos de AIDS aqui no sistema penitenciário de São Paulo, e é por isso que as visitas íntimas são tão controladas. Tanto o preso como a parceira dele precisam fazer exame de sangue para saber se estão ou não com o vírus da AIDS. Então, aqui é o seguinte, as portas que estão fechadas, é porque o preso está recebendo visita íntima. E as portas que estão abertas, são os presos que estão recebendo uma visita normal. Podemos entrar? Ele só não quer mostrar o rosto, a gente vai conversar com ele. O que você está achando dessa visita íntima? Bom, a visita íntima é importante, não só para nós presos, mas como para nossas mulheres. Porque muitos companheiros perderam suas mulheres porque não existia a visita íntima, né? Então, as mulheres sentem falta do relacionamento do homem. Quais foram os benefícios desta visita íntima aqui para a penitenciária do Estado? Ela trouxe muito benefício para a unidade. Três fatores principais que eu entendo. Primeiro, a higiene. A higiene melhorou bastante. Segundo, há uma aproximação maior do visitante com a família. E terceiro, que não temos nenhuma ocorrência de registro de atentado violento a pudor. Ou seja, o estupro. Quer dizer, ele falou um estupro aí meio esquisito. Mas vocês viram aí que numa penitenciária em São Paulo, chega mais perto de mim, já existe uma nova modalidade de visitas íntimas para que o preso não pratique o estupro. O estupro, viu, senhor Walter, em São Paulo, o senhor está me assistindo. Não pratique, não o estupro. O estupro, o estupro dentro das penitenciárias e que também não haja o homossexualismo. Bom, pode haver quando é preso uma bicha, né? Às vezes é preso um viado, então o viado, ele é chegado numa rede de esgoto. Tem gente que gosta de estampar a rede de esgoto e tampar a rede de esgoto. Tem cara que é chegado numa rede de esgoto, de cavucar buraco para tirar pés. Então, esse tipo de gente é chegado nessas coisas. Mas eu acho que o exemplo que eu apresentei agora ao Brasil, em São Paulo, numa penitenciária paulista, diminuíram-se os números de estupros, diminuíram-se os números da violência sexual, diminuíram-se os números do homossexualismo, porque o sistema penitenciário está mudando. É preciso mudar de todas as maneiras, porque realmente o sistema penitenciário brasileiro é falido. Agora só, falta um detalhe, não adianta só fazer sexo dentro da penitenciária. O preso tem que trabalhar, produzir, ter a sua cadeneta de poupança para quando sair da penitenciária, ter a sua identidade, ter a sua carteira de trabalho, para ele não sair da penitenciária sem um tostão, sem uma identidade, sem uma carteira de trabalho, e passar no meu gabinete como passa dezenas de presos, de detentos que saíram da penitenciária, que o meu assessor, o seu Doni Santos, atende, e aparece no meu gabinete e diz, eu quero falar com o deputado Alborguete. O que é, Doni? Precisa fazer a identidade, tirar a foto, ele quer os documentos, ele saiu da penitenciária, está sem dinheiro, está sem comida, não sabe como é que vai chegar em casa. O que nós fazemos? O que eu faço? Eu dou a minha cara para bater, se existe alguém que faz isso nesse país. Eu faço, eu, deputado Alborguete, porque o povo paga o meu salário para mim fazer isso. Eu dou uma sacola básica de comida, comida, óleo, arroz, sejão, macarrão, farinha de trigo, sal, tudo que tem direito. Dou a passagem para ele ir para casa, e damos uma importância em dinheiro, vendo as suas necessidades. Se você quer saber se é verdade, é só ficar o dia inteirinho no gabinete mais movimentado da história da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. É só ir lá e ver. Ontem mesmo, a Yara, uma das minhas assessoras, Alborguete, tem um preso aí fora que saiu e precisa bater uma foto para tirar a identidade. Falei, encaminha já, vamos fazer aqui na Assembleia, ver se ele está sem dinheiro, ver se ele não vai assaltar, não vai roubar, ver se para onde que ele vai, para levar comida, tudo para não cometer nenhuma cagada e voltar novamente para a penitenciária. Quer dizer, o preso tem que trabalhar, tem que produzir, tem que se autossustentar, sair da... Porque não adianta ficar coçando o saco o dia inteiro dentro da penitenciária, só comendo, bebendo e dormindo, e não produzindo nada. Sendo que o governo do Estado, com os seus impostos, seja você que mora no Rio, em São Paulo, aqui no Paraná, em qualquer parte desse país. Você, com os seus impostos, é que paga a comida do detento que está dentro de uma penitenciária. Quer dizer, não adianta só sexo, não. Só for um, vá, não resolve. O que resolve também é trabalhar, é produzir, é fazer alguma coisa. Por isso que eu sou a favor da criação no Paraná, da penitenciária do campo. Tem que ir para o campo, produzir, trabalhar numa serraria, fazer assalto, fazer muro, fazer concreto, fazer paralepípedo, fazer móveis, fazer de tudo, como as penitenciárias modelos que nós temos no primeiro mundo. Na Europa, só tem penitenciária modelo. Por que nós não podemos fazer isso aqui? Apesar que ontem, eu estou escrevendo uma coluna para o Correio Londrinense, ontem eu fiquei até feliz, porque o governo do Paraná quer reestruturar a polícia. Vocês viram ontem? Quer repensar a polícia. Quer repensar a polícia civil, quer repensar a polícia militar. E eu acho isso de fundamental importância. Ontem Londrina já deu exemplo. Ontem Londrina colocou toda a polícia militar nas ruas, de casa em casa, visitando bairros, visitando lojas, visitando conjuntos habitacionais. O povo não pode ter medo da polícia. É povo, polícia, polícia e povo, um se ajudando ao outro. Eu penso dessa maneira, é minha maneira de pensar, para ajudar a combater a violência. Agora, eu vi uma notícia que me deixou sacaneado. Eu fico desgraçado com o que acontece nesse país. Veja bem. O Jornal O Dia do Rio de Janeiro traz na Jornal O Dia, está aqui, Jornal O Dia, dá qualquer reclamação, senhores banqueiros do jogo do bicho, aí do Rio de Janeiro, que eu não tenho o rabo preso com os senhores, os senhores não lavam a minha cueca, não tratam da minha família, eu não quero saber quem é bonito, quem não é bonito, eu estou noticiando aquilo que o Jornal O Dia trouxe estampado nesse jornal que é de terça-feira, ontem, dia 24 de março, tá? Aqui ninguém tem o rabo preso com vagabundo nenhum nesse país. Então diz aqui o Jornal O Dia, veja bem, promotor teme vingança do bicho. O promotor, doutor Rafael Cesário, boa tarde, doutor Rafael, aí no Rio de Janeiro. Eu estou do lado do senhor, a família carioca está do seu lado, a família carioca que trabalha, que luta, que tem filhos, que ama o Rio de Janeiro, a família decente, honesta, está do seu lado, doutor. O senhor não pode ter medo, o Brasil inteiro leu esta notícia, e eu estou dando aqui, doutor Rafael Cesário, principal testemunha de acusação contra 14 bicheiros que respondem a processo por formação de quadrilha, tráfico de cocaína e sequestro. Confessou ao jornal O Dia do Rio de Janeiro que está com medo, que está com medo desgraçado de morrer, que está com medo de sofrer um atentado. O doutor Rafael Cesário, ele foi, ele abriu um inquérito contra 14 banqueiros do jogo do bicho. O promotor denunciou que os banqueiros do Rio formam uma quadrilha com envolvimento em corrupção de policiais e no tráfico de entorpecentes. No entender do promotor, o que ele apurou serve como provas para meter os 14 canalhas na cadeia, porque ele está recebendo inúmeras denúncias e está atuando como promotor do primeiro tribunal do júri. E ele reafirmando a sua convicção, ele disse que os bicheiros do Rio de Janeiro são traficantes de drogas. E ele denunciou ainda que está encontrando dificuldades junto à polícia para investigar o caso. Quer dizer, e outro detalhe, os 14 bicheiros de volta à justiça. Está aqui para vocês não me encher o saco. Está aqui, ó. Aqui o guarda-costas de um dos banqueiros, aqui o bicheiro Maninho do Rio de Janeiro, não conheço, não sei quem é, nunca vi, não lava a minha cueca, não lava a minha meia, não é ele que limpa quando eu estou na privada fazendo meu cocô, não é ele que limpa, entendeu? Quer dizer, eu não tenho o rabo preso com vagabundo nenhum nesse país. Então está aqui, os 14 bicheiros chegaram ao fórum ontem juntos por volta da uma hora da tarde para mais uma sessão de sumário de culpa da 14ª vara criminal presidida pelo militíssimo juiz doutor Humberto Batista. O mais irritado era o bicheiro Castor de Andrade presidente de honra da escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel que gritou com a imprensa, gritou com os fotógrafos e se retirou sem assinar o sumário de culpa. Você vê bem o atrevimento desse Castor de Andrade? Você é atrevido, cara. Eu não tenho medo de você, não. Mas não tenho mesmo, cara. Viu, seu Castorzinho? Seu Castorzinho, não tem medo de você, não. Viu, cara? Mas não tenho mesmo. Não tenho mesmo. Você afrontou a justiça carioca. Você gritou com os repórteres, com os jornalistas. Você pensa que é o dono do Rio de Janeiro, meu camarada? Você pensa que é o dono da verdade só porque você se esconde atrás de uma escola de samba? Está aí. O promotor está dizendo que vocês são traficantes e entorpecentes. Vocês são bandidos. E lugar de bandido é cacete. É cacete. Cacete. Que viva a família decente do Rio de Janeiro. Mas que esses traficantes de drogas que se escondem atrás do jogo do bicho têm que quebrar a bunda. A bunda. A bunda. A bunda deles. Não gostou? Mingula. Tá? Mingula. Aí. É brincadeira. Isto aqui é uma afronta contra a justiça. Um promotor do Rio de Janeiro está com medo de ser assassinado porque está denunciando 14 banqueiros do jogo do bicho que são traficantes e entorpecentes. Têm quadrilhas organizadas e são sequestradores. É brincadeira, Brasil. Esse é o país em que eu vivo. E todo mundo diz que nós vamos chegar ao primeiro mundo. No país do primeiro mundo, viu minha mãe? Viu minha mãe negra? Minha mãe branca? No país do primeiro mundo, esses caras já tinham sido metidos num paredão e fuzilados. Eu sou a favor da pena de morte para essa laia de traficantes e entorpecentes. Você é traficante? Eu quero que você morra, morra desgraçado para que os filhos desse país tenham o direito de respirar. Para que a mãe brasileira tenha o direito de respirar e dizer eu te amo minha filha, eu te amo meu filho, o meu lar está em paz. Por isso que eu quero que você morra, vagabundo, ordinário, canalha. Ah, não gostou? Ah, vem aqui conversar que o buraco é mais embaixo. É brincadeira. Vocês viram isso aqui? Vocês viram isso aqui? É brincadeira. Se um promotor está com medo de morrer, você já imaginou nós os repórteres? E os repórteres dos jornais cariocas? E os repórteres de rádio? E os repórteres de televisão? Quer dizer, está todo mundo com medo desses caras do Rio de Janeiro? Ora, tem que quebrar a bunda desses caras, rapaz. Tem que quebrar o rabo desses caras. Não gostou? O buraco é mais embaixo, tá? Engula, aqui, Idiotas. já vou chamar, já está na hora de eu chamar o primeiro intervalo. É brincadeira, rapaz, é corrupção de tudo quanto é jeito. É corrupção, é bandalheiro, é roubo, é em Brasília está uma verdadeira privada de ladrão, nego roubando, metendo a mão, nego cobrando. Ah, eu assisti ontem aqui na Rede Nacional, o cara que foi preso em São Paulo, trabalha lá no Ministério do Trabalho, na Prefeitura, no governo de São Paulo, vocês assistiram? Ele é fiscal do Ministério do Trabalho, do Estado, recebendo 5 milhões de suborno para quebrar o galho de uma multa. Ah, é brincadeira, aí a imprensa chegou, eu estou meio apavorado, eu estou meio desintonizado, eu estou meio não sei o que, eu estou meio não sei o que, cacete vagabundo, tu é ladrão, tu tem que levar umas bordoadas na bunda, tu vai, sei lá, tu tinha que levar na bunda, na bunda, tu tinha que levar ladrão vagabundo, ladrão, vagabundo, cafajé, pega meu cacete aí. É, não pode aparecer porque a Constituição não permite, porque não sei o que, bandido é bandido, aí eu vou trazer um cara agora, vou trazer um cara agora, que gosta de entrar, veja bem, ele gosta de assaltar clínicas estéticas, salões de beleza e lojas, ele gosta de deixar todas as mulheres peladas, é isso aí que você vai falar? Porque o Nildo me escreve uma coisa, depois você fala outra, aí não dá, é isso aí, o cara é tarado para assaltar clínicas estéticas, salões de beleza e lojas, e estuprar, estuprar, veja bem, o tipo de bandido que eu vou trazer agora para o Brasil inteiro me assistir, veja bem o que eu vou trazer agora, atenção, o Carlos Maras, que é o apresentador nacional do plantão nacional da Rede OM Brasil, foi roubado o seu carro, um Del Rey Guia, quatro portas, cor azul, ano 89, placas AGV 6569 de Curitiba, ligue para nós, por favor, foi roubado o Del Rey Guia, quatro portas, cor azul, ano 89, placas AGV, AGV 6569 do apresentador do Fala Brasil e do plantão nacional, Carlos Maras, ok? Muito bem, a maior casa de espetáculos do sul do país é o Clube Show, é a maior do sul do país.